Autismo e TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, estão cada vez mais sendo registrados com uma incidência maior em meio à sociedade. Você conhece os sinais desses transtornos, tem um parente, ou conhece mesmo, ou conhece até alguém que os tenha? Assunto para a nossa entrevista do estúdio de hoje, estamos recebendo ao vivo, aqui dentro do nosso estúdio online do Jornal de Pecos, o neuropsicólogo, o João Marcos Amorim, que vai trazer detalhes para a gente sobre sinais, a importância do diagnóstico, quem você pode procurar, e principalmente também o combate ao preconceito, que infelizmente ainda existe em torno desses transtornos. Olá, doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal de Pecos. Olá, Cléberton, boa tarde, eu te agradeço com você, é uma afetação inspirada ao poder contribuir neste momento com vocês, diante de uma temática, de uma expectativa, que é tão relevante para o nosso município, para o município da sociedade. Então, muito obrigado e farei sempre à disposição. Doutor, explica para a gente, a gente tem observado com muita frequência a quantidade de pessoas que cada vez mais estão sendo diagnosticadas, seja com autismo ou TDAH. A gente encontra mais pessoas com esses transtornos ou a gente encontra hoje uma sociedade mais preocupada em querer diagnosticá-los? Na verdade, hoje, o que nós encontramos é uma sociedade doente, doente numa perspectiva geral. Afinal de contas, esses transtornos, eles sempre existiram. O que acontece é que a evidência ganhou uma proporção maior logo após a pandemia da Covid-19. Então, nós temos aí que, como consequência dessa pandemia, o número de casos, de registros, de estatísticos, em que tratamos de diagnóstico de CEA e TDAH, tem aumentado consideravelmente. Para vocês terem uma ideia, dados estatísticos do Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico, IBGE, apontam que um para cada 347 milhões de pessoas apresentam esse transtorno. Então, em volta do transtorno de espécie do autismo, está comumente associado o transtorno de déficit de atenção e a déficit intelectual. Então, esses transtornos, eles têm ganhado um pouco mais de experiência. E nós precisamos ter um certo cuidado no que diz respeito à avaliação diagnóstica desse estado, a fim de que a gente não venha cair no modismo, na psicopatologização, na medicalização de determinados transtornos psicológicos. Então, eu venho hoje aqui compartilhar com vocês acerca da importância da avaliação neuropsicológica no atendimento, no prognóstico e no diagnóstico desses transtornos. No entanto, é necessário nós compreendermos o que é a avaliação neuropsicológica. Então, eu trago para vocês a informação de que a avaliação neuropsicológica trata-se de um processo sistemático, planejado, organizado, com o objetivo, com a funcionalidade de identificar as habilidades e estado emocional, e limitações emocionais que esse se vê à presença. Então, a finalidade da avaliação neuropsicológica é avaliar as habilidades limitadas, tanto quanto os estados emocionais devem ser feitas unicamente por um profissional da psicologia, especialista em neuropsicologia. E, dentro dessa perspectiva, a gente vai trabalhar com o objetivo de compreender quais estão sendo essas limitações. E o que está corroborando tanto para esse número de diagnósticos que só cresce na sociedade contemporânea, no nosso país. Doutor, outro dia eu estava observando uma discussão entre dois colegas e eles falavam a respeito do autismo, do TDAH, e falavam sobre transtorno e doença. É um transtorno ou é uma doença? Existe muita dúvida em torno disso ainda? Sim, ainda existem muitas dúvidas e essas dúvidas terminam pairando e reforçando o preconceito que existe em relação às pessoas que sofrem por adoecimento mental. Então, informá-los de que TDAH e autismo não são doenças, são condições de ser. Então, essas pessoas estão sob uma condição de vida limitada. Por quê? Porque o processamento cerebral delas é diferente de uma pessoa típica, que hoje nós consideramos como neurodivergente. Então, é muito importante termos essa compreensão que autismo não é doença, é uma condição de vida. Doutor, os pais, eles conseguem ter os primeiros sinais ainda na infância? Quais seriam os sinais que o pai, um responsável, poderia despertar esse interesse de procurar um psicólogo para fazer esse diagnóstico? E esse diagnóstico é feito de que forma? Os pais, geralmente, principalmente a mãe, que é quem passa mais do que uma criança, têm uma tendência a perceber alguns aspectos relacionados a marcas de desenvolvimento da criança. Então, espera que, com determinados meses, determinadas idades, a criança possa desenvolver algumas competências e habilidades que sejam específicas para o desenvolvimento da criança. Quando isso não acontece, liga-se um sinalzinho de alerta com um indicativo de que algo no desenvolvimento dessa criança não está bem. No autismo, por exemplo, nós temos como critério diagnóstico marcos relacionados a atrasos no desenvolvimento da linguagem e prejuízos na socialização, na interação social. Então, geralmente, o bebê, por exemplo, ele não consegue acompanhar o contato ocular dos pais ou não consegue rastrear um objeto que passa à sua frente. Geralmente, é um bebê que chora muito, os pais desconhecem o motivo do choro. É um bebê que tem preferências específicas ou uma criança que tem interesses específicos, que apresenta movimentos repetitivos, estereotipados. Então, se com dois anos a criança ainda não emite sons, não fala, tem algumas limitações quanto à linguagem, ou quando se fala com ela, ela age como se não estivesse ouvindo, podem ser sinais e indicativos de que existe aí uma possibilidade para que essa criança tenha um possível transtorno do espécie do autismo ou esteja nele. Então, como é que essa avaliação é feita? A avaliação é feita, geralmente, por recomendação médica. Os médicos têm compreendido cada vez mais a importância de um diagnóstico diferencial. Então, a gente recebe o encaminhamento do médico para avaliar o indivíduo com respeito à diagnóstica de autismo ou de CDH. E para essa avaliação, nós utilizamos instrumentos, os testes que são padronizados, que vão avaliar aí as nossas funções cognitivas, as nossas funções executivas, desde a atenção, a memória, o planejamento, a organização, memória vis-a-viso facial, personalidade, etc. Então, todos esses aspectos estão implicados em testes padronizados que são específicos do profissional da neuropsicologia. Então, só o profissional da neuropsicologia pode fazer essas aplicações. E com o resultado dessa avaliação, nós vamos ter aí, como fonte, ou como objetivo, como consequência dessa avaliação, um diagnóstico que vai mais forte as intervenções terapêuticas, tanto quanto o uso de psicofármacos que estão um pouco só representados pelo médico neuropediatra que acompanha a criança ou que acompanha o indivíduo. E daí pode ser o neuropediatra, o psiquiatra, a neurologista. Ok, doutor. Queria agradecer as informações do senhor e, claro, também, buscar apoio nessa rede. A gente sabe que existe toda uma rede hoje que é oferecida para essas mães, para essas famílias, para as pessoas que têm aí, seja autismo ou até mesmo o TDAH. E, principalmente, para a sociedade de um modo geral que a gente tire todos os estigmas carregados de preconceito em torno desses transtornos. Conversamos com o neuropsicólogo, o doutor João Marcos Amorim, trazendo detalhes para a gente sobre esse assunto. Doutor, obrigado pela participação do senhor, tá? Uma ótima tarde. Obrigado a vocês. Boa tarde. Até a próxima.